As aplicações web precisam de um cuidado especial na interface de usuário, o que significa a aparência e o funcionamento dos controles da tela que nos permitem cadastrar ou visualizar a informação. Todos os controles que colocamos em uma tela podem ser configurados através do objeto Theme. Podemos localizar o objeto Theme no Knowledge Base Explorer na seção Customization. Um objeto tema está composto de classes que determinam o comportamento e a aparência de cada controle que usamos em um informe. Existe uma classe para cada tipo de controle e, em alguns casos, existem classes que derivam da classe principal, para poder definir variações do mesmo controle. Se queremos criar um controle a nosso gosto, podemos também criar nossas próprias classes que herdam as características da classe original e a qual podemos adicionar nossas personalizações. Por exemplo, se queremos criar um botão novo, vamos em Button, clicamos com o botão direito, escolhemos Add Class e alteramos suas propriedades. Na aba HTML Browser, podemos ver um preview de como ficou o nosso botão. É possível criar novos objetos Theme mediante o IDE ou com uma ferramenta independente do IDE, chamada Theme Editor, que podemos baixar grátis no Download Center. Com essa ferramenta, podemos também pedir a um webdesign que personalize os controles, para que nossas aplicações fiquem a nosso gosto e depois adicionar essas definições na nossa KB. Para saber mais sobre esse tema, acesse a URL que é mostrada na tela. Para saber mais sobre esse tema, acesse a URL que é mostrada na tela.